Um chamado tão maravilhoso, um chamado para conhecermos a Cristo. E quando começamos a conhecê-lo, descobriremos que o conhecimento, ou a sublimidade do conhecimento de Cristo é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. E quanto mais o conhecermos, também nos entristeceremos, porque demoramos tanto tempo para falar assim. Perdemos tanto tempo com coisas fúteis que nos roubaram o tempo de estar aos pés do Senhor. George Miller leu a Bíblia duzentas vezes. Na sua velhice perguntaram para ele, se ele tivesse um pouco mais de tempo, o que ele gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de ter mais tempo para ler a Bíblia. Uau! Que coisa tremenda, né? O Senhor nos deu tantas coisas. E hoje esse mundo nos distrai, podemos ser distraídos de diferentes formas. Conversava com os irmãos em Manaus por esses dias, semana passada. Inclusive enviaram saudações para nós aqui, para vocês. E eu falei de alguns mártires, né? E uma delas foi Blandino, uma jovem, lá pelo segundo século, francesa. E quando eles estavam presos, ela era pastora dos irmãos no sentido de encorajar, de cuidar. E alguns deles eram lançados à arena para os leões, ou para os touros, ou os gladiadores, ou os soldados. Mas quando chamava alguém, alguém que queria ir pelo Senhor, eu falava, deixa eu ir na frente. Deixa eu ir dessa vez, porque eles entendiam que era a glória de você ser um mártire pelo Senhor. E quando chegou a ver dessa jovem Blandina, ela foi atropelada por touros, recebeu o cabeçado e não morreu. E os soldados ficaram abismados com aquilo. Então jogaram um portão de ferro sobre ela. Ela não morreu. Até que viu um soldado com uma espada. Era uma jovem. Quando olhou para ela, seu rosto reluzente, e ela descumpre a sua responsabilidade. Ela viveu assim essa vida intensa. Policarpo morreu queimado numa fogueira. Paulo foi decapitado por Nero. Aí imagina aquele dia, quando nós estivermos com eles. Porque o livro de Hebreus diz que eles estão nos esperando. Vamos ser aperfeiçoados juntos. Imagina a Blandina sentar na mesa com você, perto de Abraão, Isaac, Jacó, os mártires. Oi, fulano. Oi, tudo bem? Tudo bem. A gente tem muito desejo, aí chama as suas amigas, mártires, de saber como é que vocês viveram o Evangelho na última geração, antes do retorno do Senhor. Conta como é que vocês viveram a vida de vocês. O que nós vamos contar, hein? Ah, tinha um shopping lá perto de casa, sabe? Dava no meio da semana, a gente já estava coçando, a gente não via a hora. Você conhece a bolsa daquela marca? Ou já viu aquele filme? Como é que vai? O que nós vamos contar para esse pessoal? Porque quando a gente lê as histórias de cristãos perseguidos, não só naquele tempo, mas hoje, e alguns vieram para o Ocidente, em países democráticos, como o nosso, ou os Estados Unidos, ou a Europa, eles preferiram voltar para os seus países onde havia perseguição. Porque eles receavam que eles perdessem essa chama, esse fogo do amor e paixão por Cristo. no meio de uma vida de contentamentos. O Evangelho sempre se multiplicou e prosperou no meio da tribulação.